E com a participação cada vez maior em todos os setores da sociedade, as mulheres vêm se destacando também no campo. De acordo com o IBGE, uma em cada três propriedades rurais tem mulheres em funções de comando. Veja! Os últimos dez anos não foram só de ganho de produtividade. Ele ficou mais feminino. Uma em cada três propriedades rurais do país tem mulheres ocupando funções de comando. Os dados são do IBGE, que divulgou números sobre o perfil do produtor rural no Brasil. O que chamou a atenção foi o saldo de cerca de 12% para mais de 18% de mulheres à frente de empreendimentos agrícolas. A casa da Elisete, no assentamento Chico Mendes, em Iraçatuba, é conhecida como casa de mulher que cuida de sítio, porque ou toma conta lá fora ou do lado de dentro. Aqui dentro da minha casa eu só uso para eu dormir, descansar, acordo de manhã, faço café, saio para fora. Aí para lá eu vou trabalhar, tirar leite, depois a gente vai mexer na plantação de pepino que a gente tem aqui. Você já acorda olhando para a janela pensando no trabalho. O que eu vou fazer. Está um pouquinho agoniada para sair? Vamos mostrar para a gente? Vamos, vamos, vamos. Mostra para a gente a sua verdadeira casa. A pressa é grande para sair de casa e cuidar do que ela mais ama, o sítio, entregue pelo INCRA há mais de dez anos. Com união, coragem e muito trabalho, Elisete sustenta a família com a produção de pepino e da produção de vacas leiteiras. São 45 cabeças e 40 litros de leite garantidos todos os dias. Já tive mais quantidade ainda, mas aí a gente vende as crias para poder ir investindo, comprei trator, aí comprei implementos e aí assim, você vai tirando leite das vacas, formando as bezerras para poder depois virar mãe, ou junta três, quatro bezerros e troca em uma outra vaca para você ir aumentando a quantidade. Mas a menina dos olhos é a produção de pepino. Qualidade por aqui é avaliada no olho. São 14 mil pés que produzem, em média, uma tonelada de pepino por dia. Tudo plantado na mão. O esmalte não aguenta muito tempo. Vaidade mesmo vem do orgulho que ela tem quando explica sobre o processo de plantio. Deixa eu ver aqui essa sua mão. Essa mão aqui, toda arrebentada. Essa mão. Que produziu, plantou buraco por buraco. Sim. Tudo isso aqui que a gente tem. Eu e mais cinco pessoas, a gente trabalhou nessa roça. Trabalho árduo de todos os dias, de cedo até de tardezinha. Esses pepinos que a gente produz, vai para Bataguaçu, numa empresa onde faz os picles para o McDonald's. Subway, girafas. O aumento de mulheres à frente das propriedades rurais é uma realidade aqui no interior paulista. Um local que já foi considerado uma fazenda de terra improdutiva, hoje é voltado para a agricultura familiar e produção de alimentos. E por que que deu tão certo? Ora, porque mulher não desiste fácil. Elisete aprendeu tudo na prática. Ela não só planta, como também tem tino comercial. O negócio de pepino é uma garantia antecipada de compra da safra. Do sítio dela saem 68 sacas e ela coloca todo mundo para ajudar. Com muito esforço e suor, Elisete construiu no sítio o curral e a casa onde mora com a família. Na terra, ela planta sonhos e mostra a força da mulher. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum pé de árvore, nenhum pé de fruta, nada. Só aquela árvore bem grande que tem ali. E aí a gente começa um sítio, formar um sítio, porque a gente pega só um pedaço de terra. E aí começa todas aquelas dificuldades normais, só que para nós mulheres com maior dificuldade, porque a gente não tem a força de um homem, mas tem a boa vontade, então faz o serviço de formiguinha. Vai duas, três, dez, cinquenta vezes, até conseguir o nosso objetivo. E aí